Olá galera, eu sou o Antônio do canal Antônio Henrique Camuri e estou fazendo essa aventura hoje aqui no site da gente aqui nesse poço que é assim bom aqui esse poço tem 6 metros e pouco aí de alto aqui olha aí, tá ligado? meu câmera, dá um zoom aí pra cima aí dá uma filmagem aí pra cima aí eu uso aí pra você ver a parede que não tem aqui então isso aí é efeito confinado isso aí é efeito confinado peço a vocês que não se aventure nisso não eu estou fazendo a coisa errada porque não tem outro lá em cima pra prestação porra a gente aqui não caso venha a gente passar a mão então tá hoje hoje aqui no poço aqui poço Cacimó esse poço aqui é muito, muito alto nós botemos essa escada aqui, ó lembrando você, galera que isso aí é efeito confinado isso aqui faz, isso aqui qual o risco de você vir aqui e passar a mão e ficar aqui mesmo, morrer até afogado alguns rasgados tem alguns bichos peço a gente, como eu já fiz aqui de cobra coral e de tatu aqui, que é o peba e aí hoje, hoje a gente vai se aventurar pescar aqui, aqui tem um estilado que a gente já vindo, a gente pisando aqui na água eu vou botar a minha tofa a gente vai entrar o lanço aqui e provavelmente logo de cara eu vou começar a trazer o benefício pra vocês aí com o resultado aí então me aguenta um minutinho aí que eu vou dar o primeiro lanço é uma tarrafa é uma tarrafa de rabo de vaca de cora de rabo de vaca feita de nalho eu vou cobrir aqui alguns peixes aqui provavelmente eu vou trazer o resultado eu vou trazer o resultado pra vocês verem aí que não é conversa de pescador mentiroso e aqui tem tilap que eu botei e eu tô desusando o sol eu abro o buraco ali na saída quando transbora lá pra eles percurar rio e poça aí então me aguarda aí que vai ter o resultado positivo vai ter logo agora eu já tô vendo ali andando ali meu cabra, dá um zoom ali dá um zoom ali pra você ver ali mais de perto vai lá rio, mas não tá bom eu vou por um lado e ele vai pro outro pra vocês dizerem que tem um peixe que eu tô vendo certo? olha ali, fica na parede ali ó dá pra ver rio? vou cobrir ó provavelmente me garanto com todas as experiências de vida que ela tem aí não sou um pescador mas não vou me ouvir pra vocês não vem peixe vem peixe eu vou mostrar pra vocês não foi dessa vez mas não vai ser por isso que a gente vai deixar de acreditar não viu? vem aguarda vem aguarda eu já vi aqui tem tanta tarrafa galera já vi aqui ó já tem uma tarrafa aqui ó uma comatã uma comatã bem alvadinha uma comatã bem alvadinha como eu tinha propus que era um tilápia tá aqui ó de bom tamanho a gente vai levar ela vai dar o diminuído desse peixe aqui a gente vai continuar pescando aqui abre um saco aí meu cão faz favor então é isso aqui ó é isso aqui ó agora o que que vai fazer aqui ó vamos fazer isso ó amarrar aqui ó quando a vida aqui for pescando vai desamarrando vai desamarrando e vai dando continuidade aí então a gente vai dar mais um passo aí pra mostrar a vocês só que eu tinha prometido que era tilápia não medir disse que ia pegar e conseguir toma então galera lembrando você que isso aqui é muito perigoso você quando for quando tem uns colegas meus aí que vai fazer resgato de bicho lembrando que isso é feito confinado isso aqui tem um gás aqui dentro dependendo em alguns cantos aqui você tem um gás dentro de uma profunda dessa que às vezes você pode ver até vítima fatal um acidente que deixa aí que não é bacana pra você aí que não tem experiência eu quando eu trabalhei em algumas empresas pra entrar dentro do campo desse cara tem que medir o gás que tem aqui embaixo moda o risco então a gente vai ver se consegue pegar o tilápio pra você aqui vamos ver aqui ó aqui aqui não é fácil de pegar porque é redonda eles já são já são aqueles tipo de coisa é é é da natureza deles aqui não é de ser perto é então então vamos continuar aqui mostrando a vocês aí pro canal que vocês que gostam do canal da gente me deem mais inscritos pro nosso canal deixem seus comentários dêem o joinha e assinam o youtube eu sinto o youtube aí o youtube não ficar vocês aí e a gente se bateu conhecido por vocês aí que gostam do trabalho da gente aqui no dia vivo não é fácil mostrando a você aí não é fácil pesca dessa natureza aqui como eu estou lhe dizendo a você nós temos aqui nós temos até a atitude uns 6 metros de profundidade do sol do subsolo pra o sol lá em cima então não é uma mascaria tão bacana mas dão aí na beleza o canal aí e olha isso aí galera se inscreva no canal dá o like e faça seus comentários